Como escutar e aproveitar mais a música para dançar, deixando meus passos em sintonia com a música e não fazer movimentos mecanizados como eu já faço? Show! Fala de novo. Escutar... Escutar e aproveitar mais a música para dançar, deixando meus movimentos em sintonia com a música e não fazer movimentos mecanizados como eu já faço. Mecanizados é muito chique pra mim, eu vou falar mecânicos, tá? Porque senão eu encosto pra falar. Vamos lá, olha só. Como é que eu faço pra conseguir escutar a música e realmente dançar na mesma sintonia que ela, sem ter os movimentos mecânicos, né? Sem ficar... Primeira coisa. Primeira, primeira, primeira. Bailarinas e bailarinos adultos do meu coração. A gente precisa parar de copiar. Mari, o que copiar tem a ver com dançar, né? Dançar no ritmo da música, não sei o quê. Tudo, tem tudo a ver. O que que acontece? Quando a gente... Pra gente ouvir a música, né? A gente tem os nossos sentidos, sim? Visão, audição, olfato, paladar, tudo bem? O tato, a gente tem os nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles são... Como que eu posso dizer? Eles ficam captando mensagens o tempo todo. O tempo todo eles estão captando mensagens. Pra quê? Pra levar informação pro nosso cérebro, pro nosso cérebro saber se ele está em perigo ou não. O tempo todo o nosso cérebro tá assim. Nosso cérebro, ele é doidão, tá? E aí, o que que acontece? Se eu quero valorizar o meu estímulo auditivo, ou seja, se eu quero prestar atenção, ouvir alguma coisa... Ó, quando você vai ouvir uma música, escuta esse som, ó, bem baixinho, ó. Não tem som nenhum. Foi só pra você olhar? Porque, com certeza, você baixou o olhar, ou você fechou o olho, você virou o ouvido pro celular, sim? Com certeza você fez isso. Por quê? Você tenta ignorar todos os outros sentidos. Quando a gente quer prestar atenção num som, a gente vira, a gente põe, vira a orelha pra direção de onde é, normalmente fecha o olho, sim? Por quê? Porque a gente quer focar, realmente, a atenção naquilo. Então, se eu quero ouvir a música para dançar no ritmo da música, na melodia ali, eu realmente preciso voltar a minha atenção com o ouvido pra essa música. Só que se eu tô copiando, eu tô dividindo o foco, sim? Não tem como eu copiar, olhar e tá prestando atenção no que a menina da frente tá fazendo e, ao mesmo tempo, tentar dançar na música, sim? Aí, a gente fica totalmente mecanizado, mecânico, tá? Fica com uma dança bem mecânica ali. Então, primeira coisa, trabalhe para parar de copiar as sequências. Eu preciso decorar, a bailarina não precisa aprender a decorar a sequência. Mas isso é muito difícil. É, eu sei sentir na pele isso, tá? Lá nos meus 20 anos eu senti na pele isso. Até hoje, eu tenho dificuldade para decorar a sequência, só que quando eu quero, eu foco a atenção e decoro. Então, a grande questão é, antes de tentar dançar na música, decore a sequência. Depois que a sequência tá decorada, que você não tem mais dúvidas sobre aquela sequência, vai ficar muito mais fácil você conseguir ouvir a música e se colocar nela. Agora, entre decorar a sequência, ouvir a música e se colocar nela, tem um negocinho aqui no meio, chamado saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, vai ficar muito difícil você ouvir a música também. Por exemplo, ah, eu decorei que é uma pirueta andeor, que já te puxa uma andedã, que depois faz dois chanês, um chassé arabesque, detournê, parará, parará, sei lá. E aí você olha e fala assim, cara, mas como é que faz essa pirueta andeor e o que é pirueta andedã. Se você nunca sabe o que é pirueta andeor e o que é pirueta andedã, só decorar não vai fazer milagre, sim? Aí você vai ter que parar e falar, não, peraí, professor, professora, me explica a diferença entre andeor e andedã, porque eu não tô conseguindo entender. Aí você precisa entender aquele passo, sim? Eu não tô falando conseguir executar, eu tô falando entender. entender exatamente o que é que você precisa fazer. Girar pra um lado, girar pro outro, a perna da frente que sobe, a perna de trás, que braço que prepara, porque tudo isso tira o nosso foco do ouvido, sim? Então, decora a coreografia, tenha certeza que você sabe realmente executar os passos. Não é conseguir fazer, eu sei executar. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra que esse passo saia. ele ainda não sai, talvez falta de força, falta de eixo, não importa. Mas eu sei pra que lado eu tenho que virar. E depois, sim, focar a atenção na música. Aí você vai conseguir começar a ouvir a música, entender qual é a linguagem do movimento lá em cima daquela música, pra realmente conseguir dançar mais harmonioso, harmoniosa ali com a música. Show? Show! Show! Show!